Sabe quando você faz uma montagem no Photoshop e você dá aquele filtro para dar aquela nitidez geral na sua imagem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quatro técnicas diferentes para aumentar a nitidez da sua imagem, sendo que as três primeiras técnicas são bastante conhecidas e pode ser que você já conheça algumas delas ou não. E a última delas é a menos conhecida de todas, porém em vários casos a mais eficiente e o mais incrível. A gente vai aumentar a nitidez da imagem usando um filtro de desfoque. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então aqui já no Photoshop eu vou aplicar as quatro técnicas de aumentar a nitidez de uma imagem nessa mesma foto aqui, assim a gente consegue comparar as quatro técnicas. Lembrando que não existe uma técnica que é pior ou melhor que a outra, é uma questão de teste. Em cada situação um filtro de nitidez funciona melhor e você pode usar até dois ou mais numa mesma montagem para conseguir o resultado que você quer. E antes da gente continuar eu já vou te pedir para você deixar o seu like, porque isso ajuda muito ao YouTube entender que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Beleza? O primeiro filtro de nitidez é o mais simples de todos que é o Sharpen. Então eu vou dar um Ctrl J aqui para duplicar minha layer. Vou renomear ela aqui para 01 Sharpen. E vamos dar um Sharpen aqui. Filter, Sharpen, Sharpen. O Sharpen ele não te dá nenhum ponteiro para você controlar ele. O que as pessoas fazem quando utilizam o Sharpen é se elas colocarem o Sharpen e achar que não ficou muito bom, você fica repetindo o mesmo filtro. Se você não sabe disso aqui no Photoshop, sempre que você usa um filtro, depois de você usar ele fica aqui em cima. E tem esse atalho aqui, Alt, Ctrl, F. Esse atalho mudou nas versões mais recentes do Photoshop. Antigamente era só Ctrl, F, mas hoje o Ctrl, F é o atalho para você encontrar alguma coisa. É o procurar dentro do Photoshop. Então agora nas versões mais recentes eles mudaram para Ctrl, Alt, F. Então aqui no Sharpen o que as pessoas costumam fazer é se a nitidez ficou abaixo do esperado, elas ficam repetindo o filtro e assim aumentando bastante a nitidez até chegar no resultado esperado. Ou então, se por um acaso um único Sharpen ficou com a nitidez maior do que você desejava, você controla aqui na opacidade. Então aqui está com um Sharpen só, mas eu queria metade disso. Então eu deixo 50% de opacidade aqui nessa camada do Sharpen e aí eu tenho metade do filtro Sharpen aqui para mim. Então é assim que se usa o Sharpen, ele é o mais simples de todos. Eu vou deixar essa layer aqui com um Sharpen e 100% de opacidade para a gente fazer a comparação. Beleza? Vou tirar a visualização, vou dar um Ctrl J aqui, jogar ele aqui para cima, colocar o nome nessa layer de 02, High Pass, que é um outro filtro muito conhecido de nitidez também. Como que funciona o High Pass? Você vem aqui no modo de mesclagem e deixa essa camada com o modo de mesclagem Overlay e aí você vem aqui em Filter Other High Pass. O High Pass diferente do Sharpen, ele já vai te dar um ponteirinho aqui. Então quanto mais High Pass você colocar na sua imagem, maior vai ficar a nitidez. Só que se você exagerar vai ficar esquisito, vai parecer um robô. Então você coloca um valor ali de acordo com o resultado que você quer. Eu vou colocar aqui 2 de High Pass e vou dar um OK. Então a gente já tem um antes e um depois, veja como realmente aumenta bastante a nitidez da nossa imagem. Vou duplicar de novo a minha camada original aqui, joga para cima. E vou renomear aqui para 03, Camera Raw. Porque o Camera Raw, caso você não saiba, se você vir aqui em Filter, Camera Raw Filter, ele abre essa janela aqui com diversos acertos possíveis para você fazer na sua imagem. Eu sempre gosto de entrar aqui no Camera Raw e finalizar uma montagem. Em várias situações, quando eu finalizo um trabalho no Photoshop, eu gosto de vir aqui no Camera Raw e dar uma olhadinha aqui se eu não consigo melhorar alguma coisa. Só que aqui no Camera Raw tem dois filtros que ajudam a gente a dar essa sensação de nitidez na nossa foto, que é o próprio Sharpen, só que é um Sharpen com ponteiro. Então isso é bem legal, porque a gente não precisa ficar duplicando o filtro nem nada. Acho que com o próprio ponteiro a gente consegue controlar o nosso resultado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 de Sharpen. E além disso, uma coisa legal de fazer aqui no Camera Raw é aqui em Effects. Você aumenta o Grain. Ele coloca esse... vou aumentar bastante aqui para você enxergar. Ele coloca essa poeira, digamos assim, na nossa imagem. Se exagerar assim fica feio, né? Só que se você colocar um pouquinho assim fica bonito. Ele dá uma sensação de nitidez na sua foto. Então você combinando o Sharpen com o Grain aqui no Camera Raw, fica um resultado legal de nitidez também. Além de, por exemplo, geralmente quando a gente faz tratamento de pele, a gente tira rugas, tira manchas, a pele costuma perder aquela textura natural dela. Fica uma coisa muito lisa, parece uma pele de boneca. E aí quando você coloca esse Grain aqui para finalizar, ele meio que devolve essa sensação de textura, faz a montagem ficar mais natural, né? Menos com cara de montagem, parece uma coisa mais real. Então eu vou colocar aqui, ó, 15 de Grain e 20 de Sharpen do Camera Raw e vou dar um OK. Assim a gente tem mais uma. Então essas três aqui são bem clássicas. É bem provável que você já conhecia todas elas ou pelo menos algumas delas. Mas agora eu vou fazer uma quarta aqui que é pouco conhecida. Em várias situações ela vai ser a mais efetiva de todas. Então eu vou colocar aqui, ó, com o nome de 04 e vou colocar o nome de Blur. Isso que é o mais incrível dessa técnica, porque a gente realmente vai usar um Blur, né? Um filtro de desfoque para dar mais nitidez. Então vamos ver como isso funciona. Nessa técnica você sempre vai duplicar duas vezes a sua camada. Eu já tenho uma cópia aqui, eu vou dar um Ctrl J de novo para ter uma segunda cópia. Essa de baixo você deixa intacta aqui, que a gente vai usar daqui a pouco. E a de cima você vai vir aqui no modo de mesclagem e vai colocar esse modo de mesclagem aqui, ó, o Vivid Light. E agora nessa mesma camada que está com o Vivid Light, a gente vai dar um atalho Ctrl I para inverter as cores, né? E aí quando a gente faz isso, veja que a imagem ficou totalmente cinza. E se você conhece um pouco dos modos de mesclagem aqui no Photoshop, você deve saber que o modo de mesclagem que faz com que o cinza desapareça da imagem é o Overlay. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar essas duas layers e vou dar um Ctrl G para colocá-las num grupo. E esse grupo eu vou mudar para o modo de mesclagem Overlay. Então aparentemente aqui não mudou muita coisa. Só que agora que a gente vai dar nitidez. A gente vai selecionar essa camada de cima aqui, tá? Com o Vivid Light e com as cores invertidas. E vamos lá em Filter, Blur, Gaussian Blur. O Gaussian Blur clássico. E aí, olha que interessante. Conforme a gente aumenta o Blur, ele está aumentando a nitidez da nossa imagem. É bem próximo do resultado que o High Pass dá para a gente. Só que a gente vai comparar os dois e você vai perceber que ele dá um resultado próximo, mas mais eficiente em algumas partes da imagem. Então eu vou colocar aqui 2. Mesmo valor que a gente colocou de High Pass, que é 2. Eu vou colocar 2 de Blur. E vou dar um OK. Então veja. Vou até renomear o grupo aqui para Blur. 0, 4. E aí eu vou deixar só as layers do High Pass visíveis aqui e vou juntar todas numa camada só aqui em cima. Vou tirar o High Pass e vou deixar o meu filtro de nitidez Blur visível e vou juntar aqui em cima também. E a gente tem condições agora de comparar o resultado dos dois. Veja que não é o mesmo resultado. Perceba que se eu dar um zoom aqui, aqui na pele e nos olhos, aqui nessa parte, o resultado foi bem parecido. Mas você percebe como aqui no cabelo o filtro Blur deu mais nitidez do que o High Pass. Nessa imagem específica aqui, esse filtro aqui que a gente fez com Blur, Vivid Light, invertendo as cores, teve um resultado mais eficiente na nitidez do que o High Pass. Então é um filtro bem interessante mesmo. Vamos jogar fora e vamos analisar todos eles aqui. Primeiro o Sharpen. Veja que o Sharpen é um filtro legal. O High Pass a gente já analisou. O Camera Raw é diferente, porque ele é uma mescla que a gente colocou uma mescla de Sharpen com Noise e fica bem legal. E o Blur. Como eu disse no começo do vídeo, não tem certo nem errado. Aqui a ideia é a gente conhecer técnicas diferentes. Em vários casos, você misturar efeitos usando dois, três, sem exageros, você consegue um resultado bem interessante. E eu vou deixar um outro vídeo de Photoshop aqui pra você, onde eu mostro como fazer um tratamento de pele fácil. Tenho certeza que você vai gostar também. Beleza? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, confira os links aqui na descrição. Tem aula particular comigo, curso de Photoshop. Dá uma olhada aqui que você vai gostar também. Beleza? Falou, abraço!